Agradecer a presença de todos, ao pessoal da coordenação, a professora Tânia que está presente com a gente, a secretaria, a Marcilene, que provavelmente está aí, Edieri, o professor Gilvan, pessoas que sempre colaboraram comigo durante a doutoria, e a vocês, alunos, que estão com a gente também nesse sábado atípico. Então a gente vai começar aqui, como eu já tinha falado antes, hoje a gente vai falar de matemática discreta, que no curso presencial é equivalente à análise combinatória e probabilidade. Eu vou ampliar aqui para vocês. Então, eu vou apresentar para vocês seis questões, que eu vi que não caem muitas questões a respeito de matemática discreta, então são poucas questões mesmo. Não vou me prolongar muito, por causa do barulho que ainda está por aqui na vizinhança. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é do Enad de 2005, questão objetiva 12. Ela tem escrito no comando assim, Um restaurante do tipo self-service oferece três opções de entrada, cinco de prato principal e quatro de sobremesa. Um cliente desse restaurante deseja compor sua refeição com exatamente uma entrada, dois pratos principais e duas sobremesas. de quantas maneiras diferentes esse cliente poderá compor a sua refeição? Item A, 4. Item B, 5. Item C, 12. Item D, 60. Ou item E, 180. Então, antes da gente resolver, vamos recapitular aqui. Nós temos três opções de entradas, só que vai ser escolhida apenas uma entrada. Cinco opções de prato principal, que vai ser escolhida dois desses cinco. e quatro opções de sobremesa, dentre as quais vão ser escolhidas apenas dois. Então, é muito simples essa questão, a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Quando você tem N tarefas, e cada uma dessas tarefas tem uma quantidade possível de acontecer, e elas forem em uma sequência que elas vão ser realizadas, Então, significa que você vai multiplicar essas quantidades que são possíveis de acontecer. É por isso que a gente vai utilizar o princípio fundamental da contagem. Só que a gente tem que lembrar de uma outra, de uma formulazinha, que permite, que nos permite contar quantos subconjuntos podemos formar com P elementos dados N elementos. Então, a forma que você vai usar é essa daqui. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Ou seja, no comando, nós vamos poder escolher de entrada uma de três opções. Por isso que eu coloquei aqui C13. Vai ser escolhido um de três opções. E aí a gente vai colocar nesse formato para calcular a quantidade possível. Na segunda, a gente vai ter dois pratos escolhidos de quatro opções. Desculpa, de cinco opções. De prato principal. Então, coloquei aqui a notação C25. Aí, ela está aqui na segunda, no segundo fator. Já para a sobremesa, nós vamos escolher duas de quatro opções. Então, a notação que a gente vai colocar aqui é exatamente isso. Escolher duas de quatro opções. Vamos substituir nessa fórmula e finalmente encontrar o valor. Então, nessa primeira aqui, você pode perceber que vai ficar três. Porque três fatorial, quando eu abrir, quando eu deixar o fatorado, três vezes dois, vezes um, ele vai cancelar o dois, o dois fatorial com isso aqui, três menos um fatorial. No segundo fator, aí ficou três, né? Aqui, primeiro fator, três, como resultado. No segundo, olha o que aconteceu. É cinco fatorial sobre dois fatorial e essa diferença aqui vai ficar três fatorial. Só que três fatorial, vai cancelar com um dos fatores que vai acontecer bem aqui no cinco fatorial, que ficaria cinco vezes quatro vezes três fatorial. Então, no numerador vai ficar cinco vezes quatro, enquanto que no denominador ficará apenas dois fatorial, que é exatamente igual a dois. Ok? Então, a gente deixa aí por enquanto. No terceiro, na terceira formulazinha, a gente tem quatro fatorial sobre dois fatorial multiplicado por essa diferença fatorial. Então, aqui, mais uma vez, nós temos que abrir esse fatorial e vai ficar assim, quatro vezes três vezes dois fatorial, posso cancelar diretamente, e fica apenas essa reduzida aqui, quatro vezes três sobre dois. e agora você vai multiplicar. Ou seja, aqui, você vê que no denominador vai resultar em quatro. Duas vezes duas, quatro. E aí, você cancela com um dos fatores que está aparecendo e finalmente vai ficar três vezes cinco, vezes quatro, vezes três, e aí o resultado é 180. Mas o que isso representa? Isso representa que o cliente tem 180 maneiras de compor a sua refeição. Certo? Então, a gente utilizou do princípio fundamental da contagem, encontramos o resultado e a alternativa correta é a letra E. Ou seja, a nossa primeira questão está resolvida. Alguém colocou alguma coisa lá no chat? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver. Oi, Ailton. Boa noite. Alguém tem dúvida nessa primeira questão? Ah, bom, para facilitar, para vocês me ajudarem aqui no raciocínio das questões, eu vou colocar disponível o link do material que está aparecendo só as questões de matemática financeira. Aí vocês clicam nesse link para baixar o material, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, vamos para a segunda questão. A questão 2, ela é do Enad de 2008 e ela é a questão objetiva número 13. Então, ela diz assim, há 10 postos de gasolina em uma cidade. Desses 10, exatamente 2 vendem gasolina adulterada. Foram sorteados aleatoriamente dois desses 10 postos para serem fiscalizados. Qual é a probabilidade de os dois postos infratores sejam sorteados? Então, aqui nós temos cinco opções e a gente vai só lembrar que são 10 postos e eles foram sorteados aleatoriamente e agora a gente quer saber qual a probabilidade de dois desses postos serem sorteados postos infratores. Ok, então vamos à solução. De 10 postos, dois vendem gasolina adulterada. Ao sortear dois desses postos, pede-se a probabilidade de os dois com gasolina adulterada serem sorteados. Aí o que acontece? Inicialmente você tem 10 postos à disposição para ser sorteado. Então, a gente quer os dois, então a gente vai pegar dois de 10 para sortear o primeiro posto. Já no segundo, a gente tem apenas nove possibilidades, porque o primeiro já foi sorteado, não posso repetir o mesmo posto. ok? Então, dos que sobrou, tem nove possibilidades, só que agora eu quero um apenas, um desses. Então, eu vou ter um sobre nove no segundo caso. E, mais uma vez, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem para multiplicar essas duas coisas que a gente encontrou. então, vai ficar duas vezes uma, dois, dez vezes nove, noventa. Simplificando, encontramos um sobre quarenta e cinco, que é a nossa resposta. Então, a alternativa correta é o item A. Item A. Alguma pergunta? Estou falando muito rápido. Oi, Luana, boa noite. Ok. Se não tem, a gente vai para a terceira questão. A questão três é do Enad de 2011 e ela é a questão discursiva. Então, vamos lá. Em um prédio de oito andares, cinco pessoas aguardam o elevador no andar térreo. Considere que elas entrarão no elevador e sairão de maneira aleatória nos andares de um a oito. Com base nessa situação, faça o que se pede nos itens a seguir, apresentando o procedimento de cálculo utilizado na sua resolução. Item A. Calcule a probabilidade de essas pessoas descerem em andares diferentes. Esse item vale seis pontos. Item B. Calcule a probabilidade de duas ou mais pessoas descerem em um mesmo andar. esse item vale quatro pontos. Então, você percebe que aqui não é só conta, você tem que dizer também e justificar a sua resposta. Geralmente, é assim que acontece com questões discursivas do Enad. Ok. Então, vamos lembrar aqui de alguns dados importantes. prédio. O prédio tem oito andares. Existem cinco pessoas que entraram no elevador do andar térreo. Então, obrigatoriamente, elas entram no primeiro elevador que fica no térreo. Agora, elas vão sair de maneira aleatória em qualquer uma desses oito andares. tá? Então, no item A é pra gente calcular a probabilidade dessas pessoas descerem em andares diferentes. Ok. Então, como eu falei, as oito pessoas vão entrar no primeiro andar, que é o térreo. O número de casos possíveis de escolha do andar de saída de qualquer uma delas é oito. Ou seja, elas entraram e a primeira pessoa que vai sair pode, inclusive, sair pelo mesmo lugar que ela entrou. Então, ainda continua sendo oito possibilidades para essa pessoa. Mas, todas elas vão ter essa possibilidade. Cada uma delas, não só a primeira. Não tem essa restrição. Então, significa que o total de casos é 32.768. Ou seja, a primeira pessoa que sair tem oito possibilidades. A segunda também tem oito possibilidades. E assim por diante. Então, essa daqui é a quantidade total de casos possíveis. O que acontece agora é que a gente precisa calcular a quantidade de casos favoráveis que respeitam a nossa condição do item A. E a condição do item A, vamos lembrar aqui, é para calcular a probabilidade dessas pessoas descerem em andares diferentes. Ok. Bom, então, a primeira pessoa, ela tem oito possibilidades. Primeira pessoa que vai descer. A segunda não pode repetir o mesmo andar que a primeira pessoa já desceu. Já saiu do elevador. então, essa segunda pessoa tem apenas sete possibilidades. De forma análoga, vai acontecer também para a terceira pessoa. Ela não pode repetir o andar da primeira e da segunda pessoa. Ela tem que escolher um outro andar. E assim vai acontecer para os demais. Então, se eu tenho cinco pessoas, eu vou fazer essa anotação. Oito possibilidades para a primeira, sete possibilidades para a segunda, seis para a terceira, cinco para a quarta e quatro para a quinta pessoa, para a última pessoa. Isso dá um total de 6.720. Isso aqui é caso favorável. Aqui era o caso total. Agora, para a gente calcular a probabilidade, é simplesmente eu pegar um número que é referente a casos favoráveis e dividir pelo número que é referente ao total de casos possíveis. Então, vou pegar esse número 6.720 e dividir por 32.768. Ok? Que equivalente a fazer essa divisão com esse produto aqui, né? Fica mais fácil de resolver. Mas, no final, isso significa que a probabilidade dessas pessoas descerem em andares diferentes, ela vai ser 105 dividido para 512. Então, você não precisa dizer exatamente que valor é esse. Deixa assim. Essa é a forma reduzida. Então, o item A, a gente já respondeu. Vamos para o item B. Vamos lembrar qual é o item B? O item B é para calcular a probabilidade de duas ou mais pessoas descerem em o mesmo andar. Percebe que é o caso complementado, o item A? Então, vamos lá. Bom, então, o item B, ele, ainda há pouco a gente fez de forma que as pessoas descessem em andares completamente diferentes. Mas agora não. Agora, a gente está considerando o complementar. Se é o complementar, a probabilidade de um evento acontecer de forma geral é 100%. Aí, você tem os casos favoráveis que pode ser no máximo 100%. Então, você vai pegar aqui, como já está a infração, eu substituí o 1 pelo 100%. Quer dizer, 100% pelo 1. Ok? Então, esse 1 é o total. Tá bem? E, eu vou subtrair do caso anterior, que eram em, que eles desciam em andares diferentes. Agora, não. Agora, a gente quer o contrário. Então, a gente faz essa subtração, que ainda vai dar positivo. Então, a probabilidade vai ser de 407 dividido para 12. Essa aqui é a resposta para o item B da nossa questão discursiva. Aí, voltando aqui, tá? Então, a gente respondeu os itens A e B. Então, observa. É feito um textinho para justificar os passos do cálculo. Algum questionamento? Raiane? O link para baixar os slides. Tem gente chegando, né? Isso aqui é o link das questões. Oi, boa noite. o negro gato. Ele falou ontem, mas eu esqueci o nome. Vamos para a questão 4. A questão 4 é do Enad de 2017, recente, e era a questão objetiva número 10. Então, eu vou ler aqui o enunciado. considere uma urna com 5 bolas azuis, 3 verdes e 6 pretas, da qual serão retiradas bolas sem reposição. Com base nessa situação, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos 3 afirmações e precisamos verificar se elas são verdadeiras e também se elas são falsas. o primeiro diz, caso sejam retiradas 4 bolas, uma delas será verde. Será? Item 2, o número mínimo de bolas que devem ser retiradas para se garantir a retirada de uma bola preta é igual a 9. item 3, o número mínimo de bolas que devem ser retiradas para se garantir a retirada de uma bola verde e uma bola azul é igual a 10. Ok, a gente leu, agora a gente vai ver o que ele quer. É correto o que se afirma em item A, 2 apenas, item B, 3 apenas, item C, 1 e 2 apenas, item D, 1 e 3 apenas, item E, 1, 2 e 3. Perfeito. Então, vamos aqui para o nosso, para a nossa questão, para resolver. Aqui eu repeti a sentença que estava aparecendo só para a gente, para facilitar o entendimento. Então, o primeiro item dizia que caso sejam retiradas quatro bolas, uma delas será verde. Só vamos lembrar que são cinco bolas azuis, três verdes e seis pretas. bem, então, a gente vai observar o seguinte, o que ele está pedindo para a gente é, será que quatro bolas retiradas dessa urna garante que uma delas será verde? É isso que ele está perguntando para a gente. Bom, se a gente vê a soma das bolas de cores azul e preta, por que eu estou falando de azul e preto? É no pior dos casos se não sair verde, ok? Então, a soma delas duas de cor azul e preta é cinco mais seis, por que? Azul tem cinco bolas e preta tem seis. então, no pior dos casos, pode acontecer das onze primeiras bolas retiradas da urna não ser verde. Então, para garantir, eu preciso tirar mais uma e aí sim eu posso dizer que vai sair uma bola verde. Então, significa que quatro bolas não são o suficiente para você garantir. Pode acontecer, mas aqui ele está pedindo é como se fosse uma verdade. Essas quatro bolas que você tira é automaticamente uma delas vai ser verde. Não tem como garantir isso, tá? Então, significa que esse item é falso. Ok? Tudo bem aí? Deu para entender? Não? Se não entendeu, pede para eu repetir. Boa noite, Tatiana, Nidiane, José Antônio, Regina. Ótimo. Ok, então. Item dois. O que dizia o item dois? O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para se garantir a retirada de uma bola preta é igual a nove. Ok. Vamos lá. Mais uma vez, a gente tem que olhar para o pior dos casos. Então, se nas primeiras retiradas das bolas saírem bolas de cor azul e verde, aí tem que lembrar, a quantidade de bolas azul disponíveis dentro da urna são cinco. Então, tá aqui, cinco. e a quantidade de bolas verdes são três. Então, dá um total de oito bolas azul e verde, que são os complementares, desconsiderando aí a bola preta. O que acontece é que, ao somar essas oito, no pior dos casos, eu vou, eu tô tirando lá e vem bola azul e verde e acaba, então significa que na próxima tem que vir uma de cor preta. e como a quantidade de bolas azul e verde somadas dá oito, então, realmente, a próxima, para eu garantir que saia uma bola de cor preta, vai ser a nuna, no pior dos casos. Então, isso significa que o número mínimo de bolas para ser retiradas da urna tem que ser nove. Aí, sim, eu garanto que uma delas, dessas nove primeiras, pelo menos, é uma bola de cor preta. Então, esse item é verdadeiro. Tranquilo? Conseguiram entender? Qual? Repetir qual, Luana? O item dois ou item um? Eu estou olhando o chat agora. Luana? Item um. Ok. Vamos lá. Eu choro. Item um. Oi? Item um, né? Isso. Vamos lá. Vou voltar aqui. Olha só. Vamos recapitular. São cinco bolas azuis, três bolas verdes e seis pretas. Ok? Se você tiver uma caneta em papel, aí, só para auxiliar, tá? Aí, coloca aí. Cinco bolas azuis, três verdes e seis pretas. Opa. Ok. Então, no primeiro item, a gente lembra que ele estava dizendo que era caso sejam retiradas quatro bolas, uma delas será verde. Ele está afirmando para a gente que ao tirar quatro bolas da urna, uma delas com certeza será de cor verde. Tá? Mas isso não é possível. Quer dizer, pode ser possível, mas a gente não pode garantir. É uma afirmação muito forte. Então, o que acontece? Você lembra que de cor azul eram cinco bolas disponíveis. De cor preta eram seis bolas disponíveis. Então, imagina assim. Opa. No pior dos casos, o que pode acontecer? Eu vou somar a quantidade de bolas de cor azul e preta porque pode acontecer das primeiras bolas não ser de cor verde. Pode acontecer. É provável. Então, eu estou tirando a primeira, segunda, terceira. O pior dos casos é quando esgotarem a quantidade de bolas de outras cores que não é verde. e ser obrigado a, na próxima retirada, tirar a de cor verde porque só tem de cor verde dentro da urna. Ok? Então, é esse caso, o pior deles, que eu estou considerando. Então, eu tenho cinco bolas azuis, seis pretas somadas da onze. Então, onze bolas eu tirei e nas primeiras onze bolas saíram apenas cores, bolas de cor azul e preta. Então, a décima segunda obrigatoriamente tem que ser uma de cor verde porque só sobrou na urna bolas de cores verde. Ok? Ou seja, a quantidade mínima de bolas que devem ser retiradas da urna é doze. aí sim, eu garanto que ao retirar doze bolas de uma da urna, eu tenho certeza que pelo menos uma delas é uma bola de cor verde. Aqui ele disse que é suficiente que saia quatro bolas da urna para garantir que uma delas será verde. Isso não pode ser. Não garanto. pode acontecer, por exemplo, de as primeiras quatro ser de cor azul, as primeiras quatro ser de cor preta ou misturada azul e preta. Ok, Luna? Sim, professora. Entendi. Obrigada. Legal. Bacana, bacana. Vamos lá. O segundo item ficou claro? A gente tinha falado dele ainda há pouco. Deixa eu ver lá no chat. O item dois está ok? Qualquer coisa é só interromper lá no chat. Então tá, vamos para o item três. O item três afirmava assim. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para se garantir a retirada de uma bola verde e uma bola azul é igual a dez. Presta bem atenção. Agora, eu preciso garantir que saiam duas bolas. uma de cor verde e uma de cor azul. Não importa a ordem. Tem que sair as duas. Tá? Então ele quer saber a quantidade mínima de bolas que eu posso retirar e garantir que essas duas vão sair. Aí ele diz aqui que o número mínimo é dez. Vamos ver se isso é verdade. Olha só. Pode acontecer de nas primeiras retiradas saírem apenas as bolas de maior quantidade que é o mesmo raciocínio que eu apliquei aqui no item I. Ou seja, no caso, seriam seis bolas de cor preta e cinco bolas de cor azul. O que ele quer é que saia uma bola verde e uma bola azul no mínimo. Aí o que acontece? Se por acaso nas primeiras onze retiradas de bola da urna eu conseguir tirar todas as de cor preta e todas as de cor azul, eu tenho uma possibilidade aí que não veio uma de cor verde. Eu estou somando a quantidade de bolas assim que tem maior. Por exemplo, a de cor preta é a de maior quantidade que é seis e a de cor azul é a segunda de maior quantidade que é cinco. Então, no pior dos casos, eu consigo retirada de uma bola azul quer dizer, das cinco bolas azuis eu consigo tirar as seis bolas pretas mas eu precisaria da décima segunda retirada para ter uma bola verde. Então, significa que dez retiradas não garante a retirada da bola verde e da bola azul simultaneamente. Não garante. Pode acontecer simplesmente de você tirar nas dez primeiras cinco bolas azuis e cinco pretas. Por exemplo, cadê a bola verde? Não tem. Certo? Então, a gente sempre tem que pensar nesses casos aqui o que pode ocorrer no pior dos casos. Então, significa que o número mínimo de bolas para garantir a saída de uma bola verde e uma bola azul deve ser doze e não dez como ele está afirmando bem aqui. Então, este item é falso. Ok? Alguém quer perguntar? Não? Guido! Boa noite, Guido. Beatriz? Regina. Regina está bem participativa hoje. Certo. Então, se não tem pergunta, a gente pode finalizar essa questão. Questão número quatro. E a alternativa correta é o item A. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para se garantir a retirada de uma bola preta é igual a nove. Ou seja, o único que é verdadeiro é o item dois. Opa! Só para a gente voltar aqui. É essa questão aqui, ó. É o item A. Se vocês estiverem aí com o material que eu enviei, o PDF, com as questões, a resposta correta é o item A. Ok? Vamos agora para a questão número cinco. Ela também é do Enad de 2017 e é uma questão objetiva número 20. Vamos aqui para o enunciado. Durante o final de uma temporada de um evento de corrida automobilística, é comum chover nos dois dias de treino, sexta-feira e sábado, e no dia da corrida, domingo. Suponha que a previsão meteorológica para esses dias indica 80% de chance de chuva para cada um dos dias de treino e 30% de chance de chuva para o dia da corrida. Considerando as informações do texto acima, avalie as afirmações a seguir. Mais uma vez, nós temos três itens para avaliar se é verdadeiro ou falso. e essas questões geralmente são as que mais exigem atenção de sua parte. Você tem que realmente verificar cada uma delas e eliminando aquelas que não pode ser. Por exemplo, se você já sabe que o item I é verdadeiro, então você pode já anular dois itens, item B e item D. Mas enfim, o primeiro item ele diz assim, a chance de não chover em nenhum dos três dias é de 2,8%. Item 2. A chance de chover em pelo menos um dos três dias é de 97,2%. Item 3. A chance de chover sexta-feira e sábado é de 80%. É correto o que se afirma em item A 1 apenas item B 3 apenas item C 1 e 2 apenas item D 2 e 3 apenas item E 1, 2 e 3. Ou seja, todas são verdadeiras. Perfeito. Então, só recapitulando os dados mais importantes é o que você vai retirar. Na sexta-feira e no sábado são dias de treino e ele disse pra gente que nesses dois dias tem uma chance de 80% de chover. Enquanto que no domingo que é o dia oficial da corrida tem uma chance de 30% de chover. Ok. Então, no primeiro item. O primeiro item ele é verdadeiro? Por quê? Porque a chance de não chover em nenhum dos três dias é assim. Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. A gente lembra que na sexta-feira eu vou considerar essa ordem aqui só pra vocês lembrarem. Aqui será 20% para sexta-feira 20% para sábado e esse último aqui domingo. Ok? Por que que tá 20%? A chance de chover era de 80%. O complementar é eu fazer o 100% menos essa outra possibilidade que é o complementar do que eu quero calcular. Então, a chance de chover era 80%. Se eu complementar é 20%, então 20% é de não chover. Ok? Então, na sexta-feira tem 20% de não chover. no sábado também 20% e no domingo era de 30% de chuva a possibilidade. Agora, eu tô considerando de não chover em nenhum dos dias. Então, esses três eu vou considerar o complementado que ele deu inicialmente. Por isso que foi colocado aqui 70%. É só fazer 100% menos 30%. Agora, é conta. Certo? Eu vou pegar os 20% e a gente lembra que 20% é representado dessa forma aqui na fração 20%. A mesma coisa aqui para os demais. E aí, a gente faz conta. Observa que aqui eu tenho multiplicado por 10, aqui também multiplicado por 10, aqui multiplicado por 10. Então, eu já posso cancelar em alguns zeros. Certo? E aí, eu deixei assim 28 sobre 1000 e deixo na representação porque você lembra de voltar para a porcentagem 2,8%. Mas 2,8% realmente era o que estava dizendo no primeiro item. Então, este item é verdadeiro. Deu para acompanhar o raciocínio? Ficou claro o que representa essas porcentagens aqui se multiplicando? Guido, positivo. José Antônio, Ailton, Maicon. Olha o Maicon. Boa noite, Maicon. Ok. Segundo item. Também é verdadeiro. Aí, a gente tem que também justificar aqui. chover em pelo menos um dos três dias é caso complementar do item I. Opa, o primeiro item dizia que não era para chover em nenhum dos três dias. Era para a gente calcular essa porcentagem. Mas o segundo item, vamos lembrar aqui, o segundo item, a chance de chover em pelo menos um dos três dias é de 97,2%. ou seja, a negação aqui de não chover em nenhum dos três dias é chover em pelo menos um dos três dias. Que é exatamente o que o item 2 está trazendo para a gente. Então, se eu já calculei essa probabilidade aqui, essa chance no item I, eu só vou fazer subtrair de 100, de 100%. E aí, eu tenho 100% menos a chance de não chover em nenhum dos dias pelo item I. E aí, eu consigo uma igualdade de 100% menos 2,8%. E isso nos traz 97,2%, que é o que o item estava dizendo para a gente. Então, é o item verdadeiro. Ok? Ok? Tudo bem? Tá. Item 3. Já o item 3 é falso. A chance de chover na sexta-feira e no sábado simultaneamente é de a informação do texto era de que na sexta e no sábado tinha uma possibilidade de 80% de chance de chover. Então, eu vou pegar esses 80 e multiplicar fazendo o uso do princípio fundamental da contagem. Então, vai ficar 80% na sexta-feira e 80% no sábado. Quando eu faço o produto novamente para eu fazer o cálculo mais simples, eu vou colocar em fração, resolver esse produto de frações e devolver para o formato de porcentagem. Ok? Então, 64 sobre 100 é 64%. Então, se eu tenho o primeiro item verdadeiro, o segundo verdadeiro e o terceiro falso, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Então, o que dizia a alternativa C? A chance de não chover em nenhum dos três dias é de 2,8% e a chance de chover em pelo menos um dos três dias é de 97,2%. Então, significa que o nosso item verdadeiro é esse aqui, item C. 1 e 2 são verdades. Então, você percebe que as duas são complementares. Se uma fosse falsa, o item I, a segunda obrigatoriamente também era falsa, porque elas são complementares, elas são verdadeiras. A gente viu ainda pouco. Ok? Alguma pergunta? Rogério, Boa noite. Tatiana, Mesquita, boa noite. Muito bem. Ok. Então, vamos para a nossa sexta questão. Eu repeti. A questão 6 é do Enad de 2017, questão objetiva número 21. Seis estudantes se inscreveram para um campeonato escolar de xadrez. Três meninas, das quais duas são gêmeas e três meninos. Na primeira rodada, serão formadas as três duplas de adversários por sorteio. Da seguinte forma, o primeiro jogador é sorteado entre os seis participantes, o segundo entre os cinco participantes, entre os cinco restantes, o terceiro entre os quatro restantes, o quarto entre os três restantes e a primeira dupla é formada pelo primeiro e pelo segundo. A segunda dupla é formada pelo terceiro e quarto sorteados. A terceira dupla é formada pelos dois últimos que não foram sorteados. Então, é só você lembrar que na sequência em que são sorteadas, você vai formando duplas. Considerando essas condições a respeito da formação das duplas de adversários, na primeira rodada do campeonato, avalie afirmações a seguir. Então, nós temos três itens novamente e o primeiro diz a probabilidade de as gêmeas se enfrentarem é de um sobre quinze, um quinzeavos. A segunda, segundo item é a probabilidade de a primeira dupla sorteada ser de meninos é de um quinto. Item três, a probabilidade de a dupla de a primeira dupla sorteada a ser composta por uma menina e um menino é de três quintos. Ok, depois que você leu essas três esses três itens, você vai ver o que está perguntando. É correto o que se afirma em? Então, aqui estão as cinco alternativas e como já estamos na nossa última questão, eu gostaria da colaboração de vocês. Ok? Então, vou colocar aqui em resolver a questão seis. O PDF foi enviado para vocês, né? Para vocês pensarem um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. acho que é isso. Então, tentem, deixa eu pular um tempo. Sete e cinquenta e seis. Deixa cinco minutos para vocês pensarem. Ok? então, vou aguardar aqui. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Eu ia desativar o som, acabei desativando a câmera. Alguém tinha perguntado alguma coisa? Limpa o meu chat. Pode perguntar de novo? Não, esse aqui é o de matemática discreta mesmo. Ele tem o mesmo formato, porém, hoje... Hoje é matemática discreta e ontem foi álgebra linear. Ah, foi... Ângela, Ângela Nascimento. Boa noite, Ângela. Não tinha lido seu nome. Opa, não está apresentando. Aqui, para quem não conseguiu abrir o PDF. Está aqui. Mais dois minutinhos para pensarem. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Opa, veio... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Terceiro item, a probabilidade, ah, nem perguntei, né, vocês tentaram resolver a questão? Vamos ver aqui, Williams, Eide, Felipe, Delzecleia, Elias, Francisco, olha o Francisco, boa noite Francisco, José Antônio, Rogério, algum de vocês tentaram? Ou não veio nenhuma ideia? Tá, ninguém quer se pronunciar, então, no terceiro item, a gente deve verificar a probabilidade de a primeira dupla sorteada ser composta por uma menina e por um menino, que é de, ele tá dizendo aqui que é 3 quintos, vamos ver mesmo se é isso. Olha, no item I, nós vimos que existem 15 possíveis duplas. Na verdade, foi no item I? Não, foi no item 2, né, que eu coloquei aqui. É, no item 2, no caso, tá? No item 2, a gente verificou que a quantidade possível de duplas a se formar, independente do gênero, é de 15. Eita, olha só, errei, errei a Rory aqui, desconsidera de novo isso aqui, esse item. Ao formar uma dupla com um menino e uma menina, temos três possibilidades para a menina. A gente sabe que existem três meninas e três meninos. Então, isso nos dá três vezes três, igual a nove possibilidades de duplas formadas por um menino e por uma menina. Então, olha só, a gente quer saber qual a quantidade de casos favoráveis em que possibilita uma dupla formada de gêneros diferentes. Ok? Uma menina e um menino. Então, a gente sabe que tem três meninas e três meninos. Então, no primeiro, se a gente considerar a menina, são três casos, são três meninas. Então, eu deixo aqui. No segundo fator, três meninos também são a quantidade possível. Ao multiplicar, encontramos o número total de duplas favoráveis, né, que é formada por um menino e uma menina. Então, a gente pode concluir que se o número de casos favoráveis é nove e o número total de possíveis duplas é quinze, então é só eu fazer essa divisão. Números favoráveis e depois o número total de casos possíveis. Simplificando, é três quintos. Ou seja, a probabilidade da dupla sorteada ser composta por um menino e uma menina, independente da ordem, é realmente de três quintos. Então, o item três está correto, é verdadeiro. Isso significa que, aqui no nosso gabarito, a alternativa correta é o item D. Então, no item D, dizia que a probabilidade de a primeira dupla sorteada ser de meninos é de um quinto e, também, a possibilidade de a dupla sorteada ser composta por uma menina e um menino é de três quintos. Então, a alternativa correta é o item D. Somente as afirmações aqui, dois e três, estão corretas, de fato. Estava difícil essa questão? Quer colocar aqui a resposta? Alguém quer que eu repita algum passo? Ah, sim, só para lembrar que a lista de frequência de hoje está aqui, ó, disponível. Ok? Não esqueçam. A gente vai considerar quatro dias de participação de vocês para emissão de certificado. No mínimo, tá bom? Então, por favor, aproveitem esse momento e assinem a lista de frequência de hoje. Bem, então, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente finaliza por aqui. Essas foram as questões, as únicas que eu encontrei do Enad para mostrar para vocês a respeito de matemática discreta, que é equivalente à análise combinatória e probabilidade. Ok? Agradeço demais a participação de vocês. Sei que hoje é difícil de participar, dia de sábado, estar com a família, etc. Mas, agradeço pelo esforço para a obtenção dessa carga horária. Gente, muito obrigada por participarem. Agradeço demais a professora Tânia, que sempre acredita no nosso trabalho. É uma pessoa que está sempre acompanhando o desenvolvimento dos seus alunos. E ela não descansa enquanto você não der o seu melhor. Também quero agradecer à IDL. Eu entrei nesse semestre passado. Ela foi muito paciente comigo, me dizendo como funcionavam as tutorias. Enfim, ela é uma pessoa incrível. Ela foi que me deu os passos iniciais para me comportar com vocês. E o professor Gilvan também, que não sei se vocês sabem, ele foi meu professor também de ensino fundamental, ensino médio. Então, ele me conhece já há muito tempo. E ele foi uma inspiração também para mim, para seguir a carreira de professora de matemática. Queria agradecer também a Marcilene, que ela foi ótima com a questão da parte burocrática, sempre me alertando do cronograma e etc. E é o rapaz que está ministrando, que é bolsista do laboratório. Agradeço também. Ele que está subindo os vídeos para o canal do YouTube. Então é isso, gente. Muito obrigada de coração. E aí a gente se vê nesse processo médico em análise real. Oi, Maridice. Está me escutando? Sim, escutam. Eu que agradeço, Maridice, pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Todos esses dias você estava presente, auxiliando tanto a EDIELI como a Gilvan. Nós da faculdade agradecemos todo o seu trabalho. Bom, para finalizar, quero dizer que nossas expectativas foram largamente superadas pela qualidade dos palestrantes. E também pelas contribuições e entusiasmos de vocês, participantes. Em estes dias, neste minicurso, nas apresentações, tivemos a oportunidade de, vou pontuar algumas partes importantes, né? Foram que, revisar assuntos importantes das disciplinas dos cursos de licenciatura em matemática. A gente conheceu o tipo de questões cobradas no ENADE e discutimos as resoluções e, em alguns casos, apresentamos soluções alternativas. Bem, eu acredito que todos temos motivos suficientes para sentirmos satisfeitos com a realização deste minicurso. Bom, a Maria Dilsey já agradeceu a todas as pessoas que eu ia agradecer, mas eu vou repetir. Este evento não seria possível se não fosse pelo apoio do nosso querido diretor da FACMAT, o professor doutor João Rodrigues, da nossa querida secretária do curso de matemática à distância, a nossa querida Macilene, e também de dois técnicos, o Mauro e o João Vitor. João Vitor, o bolsista, que ele está aí na parte técnica, auxiliando na sala e também quando passa as frequências. Eu agradeço, então, a todas essas pessoas. Também tem professores que assistiram também às palestras. A professora, bom, vou repetir, né, a professora Gilban, a professora Maria Dilsey e a professora Ediel. Eu estou muito grata pela participação delas. Então, espero que, e acredito que todo mundo aproveitou deste evento, então vamos dar por encerrado este minicurso. e em breve teremos um outro webinário. Vocês já ficarão sabendo o tema deste webinário, tá? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. E tchau.